Boa tarde para você, ligado no Premiere em todo o Brasil. Os dois times lado a lado vão sendo perfilados. Daqui a pouco a bola rola, você é o nosso convidado. Daqui a pouquinho tem um clássico. Conseguiu se reorganizar, muitos deles, para estarem aqui, acompanhando de perto. Vale a sua torcida. 59 mil ingressos vendidos com antecedência. A Magnética toma conta mais uma vez. Aliás, tem sido assim ao longo da temporada, independentemente do campeonato. Vamos nesta partida agora. Felipe Mello Manda lá para frente Já rouba, já rouba bem... Titi... Faz o contra-ataque. Ele carrega, estão dentro do campo, ele vai embora. Ele carrega, estão dentro do campo, ele vai embora. Desarme perfeito, precisa... Lucas Lima Sobe o hino! Joga a luva, goleirão! Bola para o fundo do gol! Placar aberto, Caio! E que retrato que foi o jogo até aqui. Reinaldo! 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 Para ele! Levanta a cabeça, cruza na área! Bruno Henrique! Ainda! Vai do campeonato que ele faz a falta. Falta! E é boa! Dá até para ser chutada direto para o gol! Para ele! Cruzou o segundo a trave para ninguém Está aí o goleiro mais uma vez tocando na bola Felipe Melo William Marcos Rocha Toca Lua Começa jogados com muito mais qualidade Os jogadores de meio campo, os primeiros meio campistas da equipe Chega com boa qualidade, chega bem à frente Tira a defesa Vai terminar o primeiro tempo A pita pela última vez Daqui a pouquinho voltamos, tem um show de intervalo, tem todo o segundo tempo por vir Bola rolando Futebol em alto nível Tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolar Redonda aqui só William Marcos Rocha Pabllo Ele pisa na bola, dá por dentro E é a jogada individual Já vai, volta aqui Tá cego Olha o gol Desarmamento perfeito Que precisa Bom passe Resticula, pede a aproximação da rapaziada O árbitro entende que ele faz a falta Pedindo cartão amarelo Um lance Típico, uma reclamação típica Para o árbitro mais exigente Para o amarelo para ele Baixar de espaços Se aproxima para a tabela Ele prefere o drible Daniel Alves Traz para a perna boa Hernanes Rofra Rofra Tá aí ele com a bola Escanteio Daniel Alves E olha o que ele fez Olha o contra-ataque Que ele arma O árbitro entende que ele faz a falta Tira a defesa Tira a defesa Já rouba Já rouba Já rouba Já rouba A árbitro entende que ele faz a falta Tiro de meta para o Sporting. Somos todos campeões. Drama. Seja sócio torcedor. Ajude seu time e economize. Não pode perder. Ele chega inteiro. Tem todos os cantos à disposição. Está equilibrado. Era só tirar do goleiro. Mas é um gol que não pode ser desperdiçado. Vostra. Vesticula. Pede a aproximação da rapaziada ao seu lado. Já invadimos o período de acréscimo. Toca. William. Vesticula. Pede a aproximação da rapaziada ao seu lado. Tira a defesa. E o árbitro encerra o jogo. E o árbitro encerra o jogo.